oi vai tomar banho pode entrar rapidinho pode abrir ai minha família como vocês viram a Thalita acabou de entrar pra tomar um banho, certo? mano, já vou mandar o papo reto aqui pra vocês se você não me segue no meu Instagram você tá perdendo muito tempo, por quê? eu coloquei uma caixinha de perguntas lá pra vocês mandarem ideia de vídeo pra mim, tá ligado? e um seguidor foi e colocou essa seguinte ideia, mano, beija sua namorada e fala que o beijo dela tá ruim, família como ela acabou de entrar pro banho eu vou esperar ela sair do banho, tá ligado? vou ficar ali no sofá, na sala, tranquilão vou chamar ela pra gente dar aquela namorada, tá ligado? vou começar a dar aquela provocada boa nela, vou dar uns beijos nela, mano, daquele jeito, família e daí, mano, eu vou falar que o beijo dela tá muito ruim, falar, nossa, mano que beijo ruim, que beijo horrível, mano, você tá totalmente diferente, esse beijo seu aí, eu não tô entendendo por que você tá beijando tão mal desse jeito, tá ligado? meu Deus do céu, mano, eu espero que eu não fico solteiro, tá ligado? rapaziada eu tô falando baixo porque ela não pode escutar nada do que eu tô falando, certo? então, mano já vou deixar a câmera tudo certinha, posicionada vou esperar ela tomar o banhozinho dela tranquilo, colocar a roupinha dela que ela sempre coloca antes de dormir e daí o pai vai entrar em ação, fechou? vou posicionar a câmera certinho no lugar que ela não vai ver daí eu vou começar a dar uns beijos nela, mano vou começar a dar aquela... tá ligado, né rapaziada? dar aquela namorada dar aquela namorada na minha namorada e vou falar pra ela que o beijo dela tá muito ruim, mano, nossa, mano, família acompanha uma coisa que eu vou pedir pra vocês agora, mano, deixa o like de vocês aí, mano, você está esquecendo de deixar o like, então se inscreve muito vou tentar trazer todo dia um vídeo novo fechou? e deixa aqui nos comentários, mano ideias de vídeo, fechou? ou então vai lá no meu Instagram e me segue muito, segue a Thalita também você me seguindo, você já segue ela fechou, rapaziada? abri minha lojinha certo? mas eu falo pra vocês mais lá no meu Instagram corre pra lá e me segue lá tamo junto, mano, posicionar a câmera já era oi, oi, oi vem pra cá, vai ficar aí fazendo o que? oi? vem pra cá vai assistir aquele filme lá não que você falou? é filme ou é sério? é sério? sério? nossa, vai comer chocolate de novo, velho você é louco, não adianta fazer dieta só vai se estressar, meu amor meu Deus do céu passei, ela tem que comer essa estilagem vai ficar muito tarde 10h30 já já? 10h30, velho nossa, você gosta de pegar minhas roupas, hein? ave maria tá, João, mãe que é isso, bebê? pra que você fica todo dia pegando minhas roupas? porque elas melhor que eu tô dormindo melhor é melhor que ele, filha chocolate, eu não quero mais um ainda bem dá um abraço nem fiquei com você hoje direito meu Deus você nem ficou comigo hoje direito meu Deus dá um beijo, pode? dá um beijo agora? eu vou comer chocolate que isso, mãe eu quero chocolate, vai se falando beijo como assim, beijo meu amor? chocolate tô falando pra você esperar não, tem nada nem senti o gosto de chocolate nem senti o gosto de chocolate eu dou com a boca o chocolate, amor tá, enrolei, cara nossa, filha, quem que foi? beijo ruim, mano que beijo ruim? eu tô falando, não você passa a boca assim toda errada você não sabe beijar como assim? toda errada? tá maluco? tá maluco não tô falando é chico, mano é, irmão você não vai ficar um beijo? deixa eu dar um beijo pra ver se é chocolate ah, você nem o que que é, garoto? você nem me beija beijo ruim? tá louco? não tem nem como continuar o beijo você nem me beijou, mano? fica cadendo a boca me pegando aqui, mano você nem acha que esse beijo não é meu Deus, eu nem abri a boca direito, cara mano, então você fez isso aqui, ó não, não não, não ah, você tá maluco tá louco? eu não sei, mano eu não sei, tá louco não posso falar mais a verdade não pra você não, você tá inventando não, não tá falando a verdade meu Deus do céu eu beijo a mesma coisa de sempre não mudou nada não tô gostando não não tá gostando por quê? tá beijando outra, por acaso? por que beijando outra? ah, ele tá assustado tipo por quê, Leandro? por que beijando outra? ah, ele fala de outra porque eu tô espantado não sei, eu nem sabe entender o porquê de beijar no outro ah, você tá vendo a diferença de beijar porque você tá beijando outra? como assim? eu tô vendo a diferença de beijar no outro porque tá ruim tá beijando outra? não, seu beijo tá ruim você fica todo assustado em ter alguma coisa assustado de quê, filho? viaja não, filha tá maluco ou sempre viaja viaja não, gostinho tá louco vai, coloca a aula desse pra mim senão eu vou dormir não, eu quero ficar com você de boa não, você que não consegue ficar de boa nada pelo amor de Deus, amor para com isso, cara eu tô falando você me deu um beijo que talvez seja o gosto de chocolate mas tá bom cara não, tô chateada o tipo, sai oxi amor, para, Bidã o que você vai fazer? eu nem te beijei o que eu tô com bapho pra casa? pior pior porque eu não pior que eu tenho bapho beijo de cocô de merda tá louco? para ó, ó sai fora sai fora sai fora arruma outro então arruma outro arruma outro arruma outro vou botar uma coisa aqui mas meu Deus não, não vou assistir mais não tem que botar pelo videogame, cara não vou assistir mais não quero saber quando você vai falar vou falar com a faca pelo seu topo meu Deus, cara tá com essa frescura, mano frescura você o que você tem? tô falando pra você que o beijo não tá bom, mano só isso meu beijo tá a mesma coisa isso aí você vê se tá ruim, vocês tem um braço daqui a pouco fala que eu vou abraçar ainda não, filha tô brincando tô inventando nada não, cara você fica atirando na sua cara o que eu tô fazendo, cara? meu Deus ai, Leandro o que foi? vai continuar nessa? o que que eu fiz? oxe, tá doida não, vai pegar meu celular pra você não quebra o meu tá louco não, eu vou te dar uma vez de beijar que você vai ver não o que? não, o que? o que foi? não, não dá não não, você que tá beijando minha agora essa é, você que tá beijando lá 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 de progosto tá você vai beijar a minha mãe tá aí fazendo graça beijando tudo errado para de limpar tá maluco? o que você tá falando? ai, solta, solta fala na minha cara para idiota dá de ser, sabe? eu sei que fica beijando o mundo sabe, sabe? sai, sai, sai o que? volta aqui e fala na minha cara, Leandro o que, cara? volta aqui e fala na minha cara, bora fala aí na minha cara o que? fala aí na minha cara, o que que você falou? o que que eu falei? o que você acabou de falar? você prefere quem? você prefere quem? falei que eu prefiro quem sabe é isso, mano simples assim, porque ele tá ruim então você termina e volta o velho a partir de agora você não tem nada comigo você nem precisa encostar em mim mais verdade? você tem que falar comigo eu não tô falando que eu quero terminar com você não, cara nem fala comigo, você acha que ele tem um pensamento senão eu ia meter o pé eu tô falando pra você que eu prefere o velho não tem essa peito, então tá, então você vai ficar com ela vai lá e volta com ela comigo você não tem mais nada meu filho, você é uma acideira essa menina vamos dar um beijo aqui pra você sai, não encosta em mim não encosta em mim não encosta em mim, Leandro, dá licença sai Leandro, não encosta em mim, eu tô pedindo pra você, sai vai, quem vai assistir aqui é eu, dá licença o seu beijo tá ruim, eu posso fazer o que? o beijo é meu beijo de merda? então volta com sua ex tá bom tá bom mesmo tá bom você tá de sacanagem? você tá de sacanagem comigo? vai, Leandro, fala o que você tá falando aí o que você tá falando aí? fala olha, olha, olha olha, olha olha, olha vai, me responde me responde me responde me responde eu vou te responder responde deixa eu sentar então eu vou responder, filha sai daqui você quer saber ou não? sai daqui tá bom, eu vou ficar lá vou lá pro quarto então, tchau descone e volta aqui agora mano, eu tô brincando contigo na onda, logo que porra é isso, mano? Para de ser idiota, para de ser moleque por essa que você tá falando O que que você tem mano? Qual é o teu problema comigo? Sem encostar, senta aí, eu não quero que você fique assim comigo, dá licença Sem intimidade, senta aí e conversa com ele tipo Vai O que você tá mais encostando desse jeito? O que que você tem? Eu vi minha ex e lembrei do meu dedo e falei que escuta muito Sai, não tô me vendo com você, tá bom? Fala sério Você tá gravando o bagulho de baixo Tô brincando, tô brincando, tô brincando Tá brincando, tá brincando? Tá brincando, tá brincando, tá brincando Tô brincando, senta aí, senta aí, sem loucura Sem nada